Ah-ah, 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 ah-ah Fica de quatro menina, você é uma maravilha Vou dar língua, dar na xota, depois vou gozar em cima Vou foder daquele jeito que tu nunca vai esquecer Depois da primeira vez, você sempre vai querer O primeiro trinta minuto vai ser no pique suave Depois dessa meia hora começa a agressividade É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar Fica de quatro menina, você é uma maravilha Vou dar língua, dar na xota, depois vou gozar em cima Vou foder daquele jeito que tu nunca vai esquecer Depois da primeira vez, você sempre vai querer O primeiro trinta minuto vai ser no pique suave Depois dessa meia hora começa a agressividade É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar Fica de quatro menina, você é uma maravilha Vou dar língua, dar na xota, depois vou gozar em cima Vou foder daquele jeito que tu nunca vai esquecer Depois da primeira vez, depois da primeira vez, você sempre vai querer O primeiro trinta minuto vai ser no pique suave Depois dessa meia hora começa a agressividade É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar Fica de quatro menina, você é uma maravilha Vou dar língua, dar na xota, depois vou gozar em cima Vou foder daquele jeito que tu nunca vai esquecer Depois da primeira vez, você sempre vai querer O primeiro trinta minuto vai ser no pique suave Depois dessa meia hora começa a agressividade É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar É soca, 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 soca sem parar Tá gostando, safadinha, vou fazer você gozar Esse é o JL Renica, trem louco da putaria Máquina de sucessado, né bebê? O cara que faz história, música no mundo